Se você olha, se me dá atenção Eu me derrevo suave, neve no vulcão Se você toca em mim, falo de emoção Eu me desancho suave, não venho aviando Imauaia e Belém, esse amor não é meu Olhos de contemplação Imauaia e Belém, minha tribo me perdeu Quando eu entrei no tempo da paixão Ohôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Se você olha pra mim Você me dá atenção Eu me derreço a mim Leve-me o caminho Se você toca Eu me derreço a mim Ao arco de emoção Eu me derreço a mim No fim do avião E qual a larga que me deu Esse amor não é meu Olhos de contemplação Em Caguá e a vida em mim Em atrevo me derreço Eu me derreço a mim Em Mauá e a vida em mim Eu me derreço a 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 mim